Vivemos tempos excepcionais com a pandemia de Covid-19 e o município de Braga tem uma mensagem para si. A segurança de todos os cidadãos, sobretudo os que estão em situação mais frágil, deverá ser uma prioridade de todas as pessoas, entidades e empresas. O município ativou o plano de contingência municipal, tendo imposto, entre outras medidas, o horário zero ao comércio de rua e de serviços não essenciais. O Estado de Emergência Nacional, decretado em 18 de março pelo Presidente da República, veio confirmar essa medida da autarquia. A antecipação pelo município salvou provavelmente muitas vidas, ao atrasar a evolução do contágio em Braga. Grande parte dos colaboradores da autarquia foram colocados em teletrabalho e está limitado o acesso aos edifícios municipais. Todos os espaços municipais estão encerrados e todos os eventos públicos, feiras ou mercados, exceto os alimentares, foram cancelados. Estão também a ser implementadas ações de apoio a idosos e a doentes. A Câmara Municipal de Braga abriu também as portas do Centro de Juventude para alojar gratuitamente os profissionais de saúde que não queiram correr o potencial risco de contaminar as suas famílias. Foram adotadas pela Ager várias medidas de apoio às famílias e às empresas, nomeadamente a isenção de taxas e flexibilização de pagamentos. Os transportes urbanos de Braga não vão cobrar os espaços no mês de abril e passaram a higienizar diariamente os seus autocarros. O município vai ainda avançar com a isenção ou redução de taxas que possam permitir a comerciantes, empresas e cidadãos enfrentarem o esforço económico que vai ser pedido a todos. Fique em casa. Proteja a sua família. Saia apenas em situações de grande necessidade. Mantenha a distância de segurança de outras pessoas. Use sempre que necessário equipamento de proteção. Lave muito bem as mãos e desinferte as superfícies. A Câmara Municipal de Braga vai continuar a estar sempre ao seu lado.